Pessoal, live hoje é 6 horas da tarde aqui no canal, não perca, vai ser muito legal, vamos jogar muito Minecraft ao vivo com vocês E é isso aí, bora pro vídeo que tá épico, fui! Senhoras e senhores, Minecraft amigos, e hoje galera eu vou destruir essa prisão, essa delegacia aqui da vila dos youtubers que tá ali atrás de mim E por que que eu vou fazer isso, cara? Porque literalmente o policial nem existe mais, nem tem o porquê mais ter essa prisão aqui no centro da vila dos youtubers E eu só sei um jeito de quebrar essa prisão, cara, que é fazendo o bug da picareta, tá? Eu sei que é errado fazer o bug da picareta, só que mano, o Steve policial sumiu, então tipo assim, essa cadeia não existe mais, não tem o porquê mais ter ela E eu vou ter que fazer isso de um jeito ou de outro, tá ligado? Cara, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se tiver um pouco de eco aqui no meu áudio, me desculpa galera, que como eu tô de mudanças Eu ainda tô arrumando meu quartinho aqui pra gravar os vídeos, beleza? Bom, deixa muito, muito like, hoje tem mais 3 vídeos, 1h30, 4h e 7h, beleza? Amo muito vocês galera, de verdade mesmo, mano, valeu pelo apoio nos vídeos, cara Bom, seguinte então pessoal, estamos no manicote amigos e a gente vai ter que fazer essa loucura aqui Bom, como que vou fazer? Vou vir aqui parça, ó, ué, era pra funcionar Pera, não sei porque que não tá funcionando Na minha casa os outros conseguem fazer isso, porque que eu não consigo? Ah, tá funcionando Boa, aí galera, ó, a gente vai fazendo isso aqui mesmo, mano, e dane-se, tá ligado? Porque mano, na moral tio, na moral mesmo, tá enchendo a minha paciência já essa prisão aqui, cara Sério mesmo, tipo, não tem o porquê mais ela tá aqui, velho Tipo, é inútil, tá ligado? Ninguém mais tá sendo preso, nada tá acontecendo Então, eu acho que é meio que inútil ter uma prisão aqui, né, no manicote amigos, velho Tipo, acho que já foi já, tá ligado? Então mano, eu vou destruir ela, porque cara, literalmente galera, tá muito feio mesmo, mano Esse negócio aqui no meio da vila, tá ligado? Mano, eu já nunca gostei dessa prisão, porque fica no meio da vila, mano Aí já começou com o pé, com o pé esquerdo isso aqui comigo, né? Bom, deixa eu ir pra cá, boa Vamos pegando aqui, vamos quebrando Vai dar um pouco de trampo, mano, mas a gente vai quebrar isso aqui, cara A gente vai quebrando desse jeito aqui, galera Que é o único jeito aí pra gente, né, acabar com essa prisão aqui, mano Literalmente dar uma fuga na prisão aqui Calma aí, deixa eu vir aqui, ó Tamo quebrando, tamo quebrando Ó, isso aqui também vai ter que quebrar desse jeito aqui, assim, ó Pronto Meu Deus, ó, isso aqui vai dar muito trampo Mas, mano, mas muito trampo, tá ligado? Meu Deus do céu E, galera, olha que legal aqui, mano, que eu ganhei Eu ganhei um carro, acho que foi do Pro Soldier, mano Deixa eu ver aqui, ó Ah, fiz Apresentar, ó Apresentou do Pro Soldier Fiz a sua casa Não, fiz a sua cor favorita Espero que goste, mano Já vai até abastecida, ó Nossa, mano, cor preta Eu amo a cor preta, galera Nu Ó, que top, ó Caraca, eu posso fazer uma dedicação Eu posso colocar um motor de diamante, mano Ó, que da hora, véi Muito louco mesmo, mano Muito louco, muito louco, galera Bom, deixa eu dar uma rézinha aqui Boa, 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 boa Ó, o pai tá piloto Outra coisa também que eu vou quebrar é isso aqui, mano Essas coisas nada a ver, mano Ali atora na vila Meu Deus do céu Pessoal, eu vou quebrando isso aqui, mano A hora que eu estiver mais ou menos acabando Ou quando eu estiver terminado Eu volto com vocês Vai dar um mega de um trampo isso aqui Mas, bora que bora, mano Bom, galerinha Quebrei tudo mesmo, mano Tive que usar até minha picareta de toque suave Aqui pra quebrar a grama E deixar bonitinha já aqui, né No jeitinho top E, mano, a prisão aqui embaixo já foi Mano, olha isso aqui, velho Bem melhor, mano Bem melhor mesmo Na moral, olha que espaço que tem agora A vila dos youtubers, cara Isso aqui vai daqui a pouco ir embora, velho Ah, vai Deixa eu ver se funciona Que eu tô com cheio de bloco reforçado Jesus Pera, deixa eu ver se funciona Ah, tem que funcionar Pera aí Deixa eu ver É outro que... Oba, funciona Hi, 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 hi Boa, é isso também que vai embora daqui a pouquinho, viu Bem daqui a pouquinho isso aqui vai embora também, galera Então, vamos que vamos Bom, falta a gente tirar essa parada aqui em cima, mano Que vai ser um pouco trampo também Mas fazer o quê? Ah, legal Tem arma do ProSolder me atrapalhando Calma Que é Bad Horse, parça Aqui é o rei do Bad Horse Boa Vem pra cá aqui Não, aqui vai ser impossível atirar Juro, aqui, mano O maluco Construiu Bonito aqui, né Não, não vai ser impossível, né Mas Aqui vai dar um trampo Vai, galera Na moral Deixa o like nesse vídeo, mano Que meu Deus do céu Eu tô tendo um trampo Pra tirar essa vila daqui, velho Que vocês não estão entendendo Boa Vamos vir pra cá Vila não, né Essa prisão Peraí Boa Meu Deus Eu vou deixar o botão do YouTube, né Que é a vila dos YouTubers e tal Mas É, a prisão em cima, filho Já era Mano, o policial sumiu Não tem nem policial mais que trabalha aqui Não tem nem mais o porquê Ter Essa parada aqui, tá ligado, mano Já foi Acabou Tá ok? Acabou Mano, essas lampretas é muito útil Pra fazer Carro, velho Na moral mesmo Eu vou pegar todas essas lampretas aqui pra mim Porque precisa pra fazer roda, tá ligado Essas paradas aí, mano Nu É muito útil mesmo Deixa eu pegar aqui, ó Rapidão A sorte que o cara não reforçou Até ver se ele reforçasse Ia dropar pra mim, né Então, tipo Com esse negócio que eu tô fazendo Galera, é que o único jeito de eu tá quebrando essa prisão É fazendo isso, tá ligado Porque Senão O bloco não é meu Eu não consigo quebrar o bloco Mas, mano É o único jeito aí, galera De eu De eu tirar essa prisão daqui, mano Tá feio Tava horrível Ninguém gostou disso aqui, velho Então É o único jeito de eu tirar É fazendo isso aqui mesmo E tudo mais, tá ligado Tá dando um trampo Cara do céu, velho Deixa eu ir pra cá Hum Eu preciso Nossa, eu preciso de mais bloco, velho É, eu preciso de mais bloco Eu preciso voltar lá pra minha casinha E pegar mais bloco, pessoal Tem balde de água? Eu tenho Uhul Nossa, olha aqui embaixo Meu Deus do céu Brode Não tem mais nem lugar de colocar item, mano Juro Eu vou colocando umas paradas aqui Na minha mochila, mano E pronto Tá ligado? Nossa, tem muita cerca elétrica Porta de elétrica Tenho tudo Bom, deixa eu vir pra cá, então E pegar minha água de volta E o que eu vou fazer, mano Eu vou dar um jeito de quebrar isso aqui De uma maneira boa também Vou ter que pegar aqui bastante Cobblestone Deixa eu ver mais o que a gente pode pegar aqui, meu amigo Ahn Concreto não Mais cobblestone Essas cobblestone aqui Acho que já é o suficiente, galera Na moral mesmo 50 cobblestone a gente consegue de boaça, mano Juro De boaça quebrar isso aqui Cara Eu vou ir quebrando aqui, galera Que eu não quero fazer um vídeo inteiro Só mostrando pra vocês Eu quebrando uma coisa, né Eu vou quebrar isso aqui, cara Já volto com vocês, mano Meu Deus do céu, mano Que negócio trabalhoso Juro Eu tô me arrependendo De estar fazendo isso Porque tá dando muito trampo Ai, ai, ai Finalmente Eu destruí Toda a prisão Mano Finalmente, galera Consegui quebrar Eu preciso usar uma picareta diferente aqui Pra quebrar Esta parada aqui, mano Da netherite Depois eu quebro ela E coloco ela, tipo, aqui no meio Sei lá Mas, mano Consegui finalmente quebrar Né Essa parada aqui de prisão, mano Chega Pelo amor de Deus Né Bom, deixa eu fazer o seguinte, mano Deixa eu vir aqui Entrando na minha casinha Colocar o carro aqui E também, mano Pra Soldier Muito obrigado pelo presente Mas eu tô organizando a vila hoje, meu irmão Hoje eu tô organizando a vila Né Eu já tô deixando a vila bonitinha Topzona Né, galerinha Então hoje eu quero deixar o bagulho da hora, mano Muito bom mesmo, véi Então Bora que bora Vamos quebrando aqui a parada aqui Porque eu tenho quebrando aquela jaula ali Que tinha um Wither ali, mano Que que... Meu Deus do céu, véi Nossa, agora a vila dos youtubers Tá muito melhor sem essa prisão, véi Na moral, dá pra andar de carro aqui Muito de boa, mano Sério mesmo, galera É muito de boa mesmo, véi Bom, a gente vem pra cá E prontinho Boa Vamos pegando esses quartos aqui do Pro Soldier Que ele colocou E agora, mano Vamos que vamos Quebrar essa jaula aqui de Wither Boa Uh, esse aqui também vai dar um trampo bem da hora, né, mano Mas tudo bem A gente vem pra cá Boa Ó, quebra um pouquinho Aí para, tá ligado? É meio chato isso aqui, véi Mas tudo bem Bora Boa Uhul Tá indo mais de boa esse aqui, ó Boa Calma Galera, aqui, tipo assim Eu tô... É o único jeito de arrumar a vila Porque isso aqui é do Stux E a prisão era do Steve, tá ligado? E, tipo, mano É muito feio essas coisas assim No meio do nada, mano Tá ligado? Vocês concordam comigo que eu tô ligado? Porque em live A gente sempre comentava disso aí, tá ligado? Que é umas coisas assim Meio aleatórias no mapa, mano Então, acho que É pro bem da vila Pro bem do espaço aqui da vila, né, mano? Pra ter mais espaço, né, mano? Tipo, what, mano? Colocar uma jaula aqui Pra prender o Wither aqui, mano Como assim, véi? Bom, beleza Vamos que vamos A gente vem pra cá, ó Ó Boa Aqui é o pai, mano Paitão 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 Bora que bora Quebrei mais Boa Quebra de novo Boa, galera Que gostoso quebrar vidro, mano Meu Deus do céu Boa Tá quase Tamo quase quebrando tudo aqui Boa Vamos que vamos Aqui Beleza Calma, galera Deixa eu vir pra cá Tô destruindo a vila dos youtubers, literalmente Imagina? Tô não Mas só o modo de falar, né? Boa, calma Vou ter que subir pra cá Na verdade não Não, peraí Boa Peraí Tá, calma É que essa picaria tem que saber um jeitinho dela funcionar, né, mano? Deixa eu vir pra cá Peraí Calma Quebra, filho Boa Será que eu vou ter que subir lá em cima, véi? Porque subir lá embaixo é bem difícil, né, senhor Pedro? Pra arrumar essas porcaria aqui? Nada de quebrar Ai, quebrou Tá Bota assim Ó, assim faz assim Boa Tem que revestir eu acho, tá ligado? Boa Calma Aê Tá quase Boa Calma Ai, meu Deus do céu, galera Tá quase Tá quase quebrando esses vidros, mano É, depois de um tempinho aqui Consegui quebrar todo esse vidro Tirei a prisão aqui da vila dos youtubers Agora só tem aqui, galera O botão mesmo do youtube, né Pra representar a vila dos youtubers Mano, olha que da hora, velho Ficou um mega de um espaço aí Bem aproveitado agora Mano, eu vou ter que fazer uma picareta Pra colocar essa forneira de netherite Ah, um pouquinho mais pra cá, véi Porque Ela fica ali, tá me dando um toque Meu Deus do céu, velho Bom, preciso de stick Mas provavelmente não terei madeira Quer apostar quanto? Vocês querem apostar quanto Que eu não terei madeira, véi Eu nunca tenho madeira É sério Eu não tenho madeira Danse Então, eu não posso quebrar com essa picareta Porque a forneira não dropa, galera Deixa eu ver se tem outra picareta Tem picareta aqui, ó Boa, fechou Vamos vir aqui, ó Deixa eu guardar aqui Ô, porta Não fecha assim na minha cara, não Sem educação Galera, na moral Deixa o like Vocês acham que a vila ficou bem melhor assim, mano Eu acho que ficou muito, muito, muito melhor mesmo Né, sem essa prisão Sem aquele negócio de vidro ali, né, mano Uma coisa Ficou mais, sei lá, clean, né Eu diria E ficou bem top mesmo, galera Ficou bem top mesmo, mano Eu curti bastante E é isso, cara A forneira agora de netherite tá pra cá Fica ali mesmo Tranquilona Ficou muito bonitinho, mano Muito bonitinho mesmo, pessoal Muito top, muito top E é basicamente isso, pessoal Conseguimos aqui, então Tirar essa jaula de vidro Conseguimos tirar essa prisão toda daqui Que tava atrapalhando a visão de todo mundo E, mano Agora tem espaço pra andar de carro Aqui pela vila dos youtubers, tá ligado? Deve ficar dando volta naquela prisão Tipo, ó Vou pegar aqui o carro pra vocês verem O carro que eu passou a dormir Deu? Olha isso aqui, mano A gente joga pra cá Pera aí Boa E agora? Olha isso Ó Tem um mega de espaço agora Pra você dar um rolê, mano Tá bem melhor agora, pessoal Mas bem melhor mesmo, mano De verdade mesmo, pessoal Deixa eu pegar aqui no meu colo aqui E vou voltar pra minha casona aqui, mano Minha mansão tá aqui Lifestronds Boa Dropa pra cá Joga Aí, boa Ó, meu Deus Pronto, joguei o carro Vamos dormir um pouco aqui na nossa cama Aqui Pra gente Ah, o que aconteceu? Ah, tá Vamos dormir pra gente logo Ficar de dia, mano E resolver as paradas aqui As pendências, né, mano Bom, é basicamente isso, galera Quebramos a prisão da Villains Youtubers Destruímos a prisão da Villains Youtubers Destruímos também essa jauna Que tinha o Wither Que nem o Wither mais existia aqui Mano, consegui deixar um mega de um espaço aqui Eu juro Deu muito trampo mesmo Mano Tipo assim O policial não tava mais nem aparecendo Tá ligado, galera? Que que é isso? Ah Que da hora Carrinho de bate-bate Só não tem gasolina, mano Calma aí Deixa eu ver Pera Ô Pera Como que? Ah Carrinho de bate-bate, mano Que da hora Minha infância Que da hora Mas, galera Então, tipo assim, mano Não tinha mais nem o policial Não tinha nem mais um Wither ali Eu literalmente fiz um favor Pra Villains Youtubers Ficou com muito mais espaço Pra galera construir algo bem melhor Algo bem mais legal aqui Tá ligado? Eu acho que ficou bem top mesmo O que que são as plaquinhas aqui, mano? Se as itens do baú com zé Foram roubadas Olha no baú com zé Ah, sei lá São só plaquinhas aqui Mas é isso, pessoal Vamos ficar com esse vídeo por aqui Destruímos a prisão na Villains Youtubers Deixa muito like Se inscreve no canal Quatro vídeos por dia Onze da manhã Uma e meia Quatro horas e sete horas Meu Instagram tá na descrição Me segue aí Se você não me segue Vai lá acompanhar minha vida E é basicamente isso, galera Não perca os vídeos de hoje Que vai ter mais três vídeos épicos Que vai sair Uma e meia Quatro horas e sete horas Tá? Esse vídeo saiu agora às onze E depois vai ter mais três vídeos Então não perca, beleza? Bom, tamo junto Comenta o que você achou Você achou melhor assim Ou você ficou bravo que eu destruí Porque, mano Não tinha mais sentido ter prisão E nem aquela jaula do Wither Porque prisão não existe mais policial Pra prender alguém E a jaula do Wither Não existia mais o Wither Mas é isso, galera Falou da nós E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau 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 Tchau